Eu queria saber como é que começou a dupla Nerildo e Nerildo. Trabalhando. Trabalhando. Lutando, lutando. Trabalhando. Nerildo do lado, eu do outro. Nós temos 20 anos de carreira. Mais 25 anos. Nessa luta. Cortando cana, boia fria, nessa luta. Nerildo, eu era cortador de cana e o Nerildo levava comida na roça na época. Ah, tá. Entendeu? É assim ainda, velho. É. É bem assim. O cara sofredor igual nós, não tem outro não, Nerildo. Trabalhando. Sofre com alegria. Sofre com alegria. Saúde, né? Plantava naquele canavial ali. Não tinha preguiça, não. Tinha não. Naquele tempo, não tinha aquele trem pra puxar aqueles rastelos. Não, era no braço. Era no braço. É... É foda. É foda, ó. É foda. Só juntando, né, Nerildo? E o podão comendo na alta. Não, não. Chega em casa com a mão de gol, mão de cascudo. Parecendo que tinha passado o carvão na cara inteira. Fazia os dentes. Fazia os dentes. Trabalhando. 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 Nunca parou de trabalhar. Parou, não. Não parou nisso, Nerildo. Vamos mandar um alô aqui pro Leandro. 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 Leonardo. Leandro, não. Leonardo, né? Ó, são nossos amigos. Eu falei que quem tava vindo pra cá? O Leonardo. O Leonardo. Cantor, Leonardo. Leonardo. O Zé Felipe. O Léo Canhão e o Torbertinho também. Vamos mandar um abraço. Não, não pode esquecer do Eduardo Costa. Eduardo Costa. Di Paula e Paulina. Di Paula e Paulina. Ele ia contar com o Di Paula e Paulina. Vai, vai. Manda uma bota dos meninos aí. Vou tentar, vou tentar. Vai. Vou tentar. Di Paula. Vou tentar aqui, Di Paula. E aí, galera. Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.